Música Olá amigos que assistem aqui os vídeos do Chico Museu, olha só, estamos aqui de volta para a cidade e logo ali, a gente já foi lá e voltou, caiu uma ave enorme no meio do caminho e aí fomos aqui, estamos perto de casa, a casa da mãe aqui, fomos pegar aqui com o vizinho um machado para a gente tirar essa ave do meio da estrada no entanto que a Catarina está do outro lado de lá, porque ela está vindo da escola, porque ela é merendeira está lá ilhado do lado de lá e nós ficamos ilhados do lado de cá, quer dizer, ficamos com esse obstáculo em meio e agora vamos tirar lá, porque começa a chegar a gente, daqui a pouco vai passar o carro do lado aqui quer dizer, que leva as crianças, os alunos para a escola no entanto, nós vamos fazer essa fé, faz parte que dá para você ver como é que é a vida, né a gente também encontra obstáculos, no caso aqui esta ave, no meio do caminho que caiu aqui com o inverno forte aqui, chovendo muito, tá certo? E bora lá, bora lá Deusinho! Vamos lá! Você entendeu porque a gente estava com o machado? Vem ali! Vem ali! Vem ali! Esse aqui, o Raio Costa, ela não pode passar, que ela tem aqui raio à noite! É! E aí é o seguinte, estamos gravando tudo, a gente já falou aqui que a Catarina está do outro lado ali, que está vindo da escola e aí Pedro? E lá veio o carro! Pedro aqui é um vizinho, está vindo já um carro de lá, vamos ter que esperar aqui mais ou menos! Pedro, você deu uma machada, depois a gente vai dar outra aqui, vamos fazer essa parceria para desobstruir A gente não acredita que ele vai virar essa professora bem ali! Foi, né? Eu acho que ele é bom pescar e foi tudo! Olha só, está chegando um carro de lá, daqui a pouco chega um lá de lá, caiu aqui uma ave enorme no meio da estrada! Cadê o nosso amigo Pedro? Pedro, que é primo de gizmo do meu irmão, porém, não é primo do Chico Museu, mas a gente considera assim como primo! Bora, Raio, eu vou ajudar aqui, rapaz, que eu cheguei aqui a gente hoje! Acompanha o vídeo! Agora vem! Agora vem! Eita! 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 Eu escolhi as professoras do jacarete! Eita! 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 Eita aqui eu digo que é esse! E, e Pedro! Faça que eu estou falando desse galho aqui, que eu vou deixar o vento para cá, aí já faz uma aberta de vez da vida! Eita! Daqui a pouco vai ter um bom de jeito de quitar! Ai! Lembrando que a gente vestou o machado pra nós, foi só o Chico. O pai, eu tô pedindo, filho? Para lá, o pai, que eu... Não, cara, se você for o servi, tem que ser o servi, se compreendo. Não, 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 não. Ai, que lindo. Ai, que lindo. Ai, que lindo, você ganhou um pouco. Tem um pouco, ó. Ah, pai, o que é? Não, não. Agora, imagina se aqui fosse à noite, né? Aí teria que voltar. Não, só no outro dia. Chegou de outro companheiro dando uma foto aqui. É, Pedro, dá bem que o machado é muito bom, né? É, agora a gente não vai enganar aqui. Ainda é muito mais alto, não é? Ah! Uh! Tá vendo, meu amigo, como é a vida do velho? Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Olha o pau na canela. Ele deve estar gripado, hein, a tua. Ó. Tá fofo, ó. Tá ripando, ó. Aquela porta lá. Ele pode cortar, ó. Aquela porta naquela porta falta. Ai. Seu o rapaze, ele voltou, ele disse a cofó. Quase 5, ó. Quase 5, ó. . 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 Daqui a pouco ele vai pintar a luz Eu fui a cada bernada e vou tirar por ali Empurrando o boto Cheio de arroz Bata na nossa parte e deixa aqui a chá Não bota, ó Passa a surra, diga-se agora Deixa a bota um pouco Fui a cada bernada porque ia pintar E eu falo aí Não, eu pensava que eu ia tirar empurrando Tem dentro do mapa Será que ele vai passar ali, mas que ela não Ela deixou aqui a chá Tá vendo? A gente foi buscar uma chave A gente achava que a gente ia cortar Chegamos ali passando por Tem pessoal que ele ia cortar Já chegou outro que tá cortando Maravilha E aí E aí E aí E aí E aí E aí Chapeatona E aí 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 Então você deixou a soma do outro lado, botada de lá, baixar no contato. Não, eu tirei, porque quando eu cheguei agora eu botei a Bernada Pissar que tinha ficado. E aí você foi lá pra... Lá pra Chapada, atrás da Bernada. E aí você tá gripada. E muito. Quem te disse que nós estávamos aqui? Você chegou na hora boa. E como é que o Joel sabe? Eu não sei, ele passou na hora e voltou para a tia e me deu um recado. Ele ficou roubando os carvalhos de outro e depois não, não é lá. É o jeito. Eu fui a primeira que eu cheguei, encontrei a professora Belinda. Eu acho que ele passou uma vez que o Joel passou. Não, eu acho que ele passou um dia. Voltou um carro quando eu cheguei, ia voltando um carro. Deve ter... Era. Ah, pôr isso pra ele lá por um cocau. É. Tivei pra ele ir pro Carabalho, agora eu não tinha saído não. E aí, mano? Tudo bom? Ué, cai ela, vai. Hoje tá bom. E aí, mano? E aí, mano? E aí, mano? Ah, vai voltando, né? Uma rápida, uma rápida, uma rápida. E aí, o rapido falou. É, mas a gente não quer tirar... A gente não perdeu o palo. A gente não perdeu o palo. É, né? É, né? Eu tô passando e rebatei. A gente não perdeu o palo. É, né? É, né? Eu tô passando aí e rebatei. É, né? É, né? . . . . . Agora é que estou horrível, vai? Ataca o pé Você está fazendo a parte de pôr A parte de pôr Quanto é a parte de pôr? Quanto é a parte de pôr 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 O que é que? Está chegando mais, gente Bem, ela vai arrastar De tanto que já está bem A parte de pôr Quem é? Quem é? Quem é? Vamos lá, vamos lá. Problema resolvido, muito obrigado por assistir o vídeo Agora vamos dar aqui um tchau, muito obrigado E agora já está liberado aqui o trânsito Já tem que ter a gente passando, obrigado a cada dia Está vendo? Pois é, dona Angelita, isso é a minha vida, você está vendo Depois não chove, hein? Tá certo, muito obrigado por assistir o vídeo Um simples vídeo, mas mostrando como é que é mais ou menos o nosso dia a dia Tá certo, muito obrigado por assistir o vídeo E vamos que já vai chover muito mais Valeu, valeu, muito obrigado Tchau, tchau